Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui na loja as pernambucanas de Campinas para gravar aquele achadinho que a gente ama É isso mesmo, cama, mesa, banho e decoração na promoção Se você gosta de vídeos assim, eu já convido você a se inscrever e deixar o seu joinha Capa de almofadas por R$ 49,99 Lembrando a vocês, com enchimento você paga parte por R$ 15,99 Eles são todos bordados, olha só esses tons de rosa com tons de azul Que coisa mais linda, né? Esse aqui todo no terracota, lindo demais São capas que dão um ar de aconchego naquele cantinho especial Pode ser sala, pode ser também no quarto, né? Olha esse daqui, gente, no linho também Que coisa mais linda, né? Ele vem com os frufruzinhos do lado, olha Esse eu não achei o preço Mas deve ser na base aí, ó É R$ 69,99 Porque esse daqui, ó, é o mesmo daquele cru, né? É o rosinha A capa tá saindo R$ 69,99 E o enchimento R$ 15,99 Tem também cortinas Essa cortina mede R$ 4,80 por R$ 2,60 R$ 260,00 É uma cortina da coleção rústica Tapetinhos na promoção a partir de R$ 29,99 Vou mostrar aqui pra vocês Olha só, gente Esse tapete Maravilhoso Ele é antiderrapante Ótimo pra você colocar aí na porta do corredor, né? Ou na peseira da cama Olha que lindo, gente Uma cor maravilhosa, né? Eu encontrei no cinza também Lindo demais por R$ 29,99 E tem, assim, desse outro modelo aqui do lado Que também, ó Tá saindo R$ 49,99 Que são esses daqui Antiderrapantes, né? Eles medem um metro Esse aqui é o mesmo que tá lá de R$ 29,99 Só que o de trás é R$ 49,99 Meus amores, eu peço perdão pela minha voz de hoje Que chega o inverno A gente já fica gripado, né? A imunidade vai lá embaixo Mas eu não deixo de trazer ofertas para vocês Ó, manta para sofá De R$ 1,30 por R$ 1,45 por R$ 49,99 Tem várias cores aqui, ó Mantas decorativas para você decorar aquele sofá Almofadas por R$ 11,99 Essas almofadas são menorzinhas Dá para você usar como enchimento também, viu? Vamos lá para a promoção de tapetes Ó, capachos por R$ 39,99 É aqueles capachos com tecido mais rústico, grosso, né? Ele é todo emborrachado E esses tapetinhos assim Tá saindo por R$ 29,99 Ele não é antiderrapante É aquele de peludinho, né? Esse aqui é outro capacho que tá aqui Olha só Ótimo para você que mora em apartamento Ou quer deixar aí na sua entrada Da área da sua sala, né? Mais mantas decorativas Essas mantas são aquelas tecidos mais chiques, né? 100% algodão Tá saindo nos R$ 100 Ele mede R$ 1,30 por R$ 1,70 Ele tem franjinhas Tem as cores mais neutras Tem no terracota Tem vermelho Tem no cinza Esse terracota também, ó É o mesmo valor Ele é todo parecendo no tricô, né? No bordado Olha, gente Maravilhoso, né? Cortina Blackout Por R$ 59,99 Esse aqui é 100% Blackout Mede R$ 2,60 Tem assim também, gente O fundo dele é cinza, tá bom? Aqui, ó Tem cortina para varão Blackout Medindo R$ 2,80 por R$ 1,80 Por R$ 159,99 Toalhas de banho por R$ 29,99 De rosto por R$ 15,99 Olha só, meus amores Que coisa mais linda O detalhe bordado de coração Ótimo para você Que quer presentear uma amiga, né? Presentear, levar algum presente Mais econômica para o aniversário Mas que é lindo Olha, gente Que fofura Toalhas de rosto por R$ 15,99 Dá para você montar um kit aí, ó De toalha de banho com toalha de rosto Por menos de R$ 50,00, né? Toalhas de banho Encontrei mais barata ainda São aquelas enxutas Por R$ 19,99 De rosto Por R$ 9,99 Aqui tem aquelas toalhinhas de lavabo Que vem o kit Na verdade, vem duas toalhinhas, né? Ela mede R$ 30,00 por R$ 45,00 Aí tem lisa Tem decoração Olha que lindinho Muito fofo, né? Tem assim também Com esse ramo de flores Tem no verde Nos tons de rosa Que coisa mais linda Para presentear também, né? Aqui eu acho que é o melhor lugar Para você economizar Ou presentear Com o preço mais barato, né? Ó, o kit sai R$ 21,99 Esse kit mais simples Toalhas de ótima qualidade No preço da promoção aqui Por R$ 35,99 E as de rosto Por R$ 17,99 De ótima qualidade E vamos para a promoção De colcha solteiro Por R$ 89,99 Colcha botiz Tá na promoção Aí vem duas peças Uma colcha E um porta-travesseiro Ele fica assim Na cama posta Olha que lindo, gente Esse aqui é um casal Por R$ 99,99 Tá na promoção também Esse vem três peças Uma colcha E dois porta-travesseiros E logo aqui do lado Meus amores Tem também cobertores Na promoção Cobertor tamanho Queen Por R$ 119,99 E o casal Por R$ 99,99 É aquele cobertor Casal super soft Medindo R$ 1,80 Por R$ 2,20 Tem bastante cores E texturas Diferentes também E com certeza Esse vídeo Está merecendo Um joinha Não é mesmo Meus amores Então já aproveita Para deixar aquele joinha Para estar abençoando Esse canal E me incentivando A trazer mais vídeos Maravilhosos Assim como esse Para vocês E no setor Aqui de cama Jogo de cama Casal Por R$ 59,99 R$ 180 Fios Microfibra Para vocês Aqui tem bastante cores E estampas diferentes Colcha Illusion Orla da Camesa Contendo Três peças Casal Por R$ 149,99 Ele nesse verde Musco Olha que lindo Ele tem uns furinhos Que eu acho Que é para respirar Lindo demais Jogo de cama Solteiro Por R$ 49,99 Contém Três peças E aqui Tem outras estampas Também Que eu estarei mostrando Tudinho Para vocês Jogo de cama Casal Malha Por R$ 59,99 Lembrando a vocês Que vem três peças Tá bom É o lençol de elástico E duas fronhas Sortidas Que são estampadas O lençol de elástico Lembrando a vocês Que é na cor lisa Tá bom Ele mede R$ 1,38 Por R$ 1,88 Aqui ainda tem uma mesona Com grandes descontos E dessa vez Eu encontrei Colcha Casal Medindo R$ 1,20 Por R$ 2,10 Por R$ 49,99 Tem também Aqui ó Jogo de cama Solteiro Por R$ 29,99 Tem mais solteiro Por R$ 39,99 E R$ 99,99 Também Manta Sherpa Manta Sherpa Queen Por R$ 199,99 Aqui ó Ele é canelado Por dentro Aquela pele De carneirinho Que eu acho Muito macio Delicioso Né Mede R$ 2,30 Por R$ 2,40 Tem também Manta Sherpa No Casal Por R$ 169,99 Tem no xadrezinho Também Com branco E eu vou aproveitar Para mostrar também Promoção de edredom Por R$ 59,99 Tá cheio O arar aqui Está cheio Com estampas Tem no liso Preto Olha só Mede R$ 1,90 Por R$ 2,20 Tem no cinza No rosa Com estampas Também Já que chegou O frio Né Vamos aproveitar Para mostrar também Mais cobertor Casal Na promoção Tem bastante Variedades Mantas Sherpas Que eu mostrei Para vocês Tem bastante Também Cobertores Da Jolix Estampados Olha só Qualidade Pura Como eu disse Para vocês Em vídeos Anteriores Ó Tá R$ 150 Esse cobertor É duradouro Viu Por muito tempo Eu uso Para lavar ele E ele fica Fofinho ainda Viu Eu lavo Naquelas Lave-seca Lá no setor Aqui no setor Gente De mesa Eu vou mostrar Algumas toalhas Para vocês Por R$ 19,99 Aquelas toalhas Para a mesa De quatro cadeiras Né Aquelas famosas Toalhas de chá Por R$ 19,99 Aqui também Tem cortinas Para a cozinha Por R$ 39,99 Aquelas cortininhas Básicas Para você decorar Aí a sua cozinha Cortina de renda Por R$ 49,99 Também E tem no branco Aqui ó Que na verdade É uma toalha Medindo R$ 1,60 Guardanapos Aqueles mais pequenininhos Né Por R$ 4,99 Tem atualhados Também Esse daqui Deixa eu ver Se eu acho 15,99 Aqui tem mais toalhas De mesa Por R$ 39,99 Medindo R$ 1,40 Por R$ 1,40 Essa é R$ 49,99 R$ 1,40 Por R$ 2,10 Agora eu vou mostrar Umas datecas Aqui para vocês Gente Que as estampas São bem divertidas Ó Mede R$ 1,40 Por R$ 2,10 Tá saindo R$ 49,99 Tem também No xadrez Retangular Para seis cadeiras Sai na faixa De R$ 49,69 Tem ela toda Na branca Também Pelo mesmo valor Aqui ó Esse aqui é um Kit de pano De copa Por R$ 39,99 Vem três peças Olha que lindo Esse lugar americano Por R$ 15,99 Ele é dupla face Então você pode usar Dos dois lados Olha que lindinho Eu acho muito fofo E eu estou nessa vibe De usar muito Esses panos americanos Tem assim também No sisal E este meus amores Foram os achadinhos Não só de decoração Mas de cama Mesa banho Para vocês também Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau